Música Música Meu nome é Danilo Siqueira, tenho 21 anos, tenho 1,93 e sou o ar armador do Minas Senes Club. Música Nessa característica de jogo eu sou um jogador agressivo, procuro sempre cortar, achar meus companheiros, decidir no garrafão, mas também posso chutar de fora, jump shot. Então a gente tem um jogo completo, mas precisa melhorar muitos fundamentos. Música O sonho mais próximo que eu posso dizer hoje é ganhar a LDB. A gente vem batalhando aí faz 3 anos junto com a equipe do Minas. Mas vamos falar assim que meu sonho maior é poder jogar na NBA e almejo isso desde que comecei a jogar basquete. Então, venho buscando esse sonho desde então. Música Meu ídolo na NBA é o Alex Garcia. Me espelho muito nele, no modo que ele joga, sendo sempre agressivo na defesa, jogando o jogo correto. Acho que meu ídolo seria ele. Música A gente é um time que a gente luta por nossos sonhos e por nossos objetivos e eu acho que isso é o mais importante. Música O jogador da LDB que me inspira foi o Cristiano Felício, mas um cara que me inspira também é... Eu moro com ele, é o Henrique Coelho. Apesar de tudo, ele já foi um jogador destaque do NBB, o último NBB, conseguiu ser All Star. Mesmo assim, ele continua querendo jogar LDB, porque é um sonho que a gente almeja junto. E é um cara que eu me espelho, um cara também que procura sempre ajudar e sempre estar junto, considero mesmo da família. Música A seleção brasileira pra mim é um objetivo próximo que eu tenho. Muitos falam que é sonho e tudo, eu vejo como um objetivo. É... Você pode ver os jogadores, os melhores jogadores do Brasil estão representando, ganharam o PAN. Inclusive estava treinando com os jogadores do PAN e fiquei muito feliz com o título deles e... E espero um dia poder fazer parte do ENEC da seleção brasileira, acho que com certeza é um objetivo que eu tenho na minha vida. Música Meu nome é Danilo Siqueira, sou alarmador do Minas Tens Clube e sou o futuro do basquete brasileiro. Música 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 Música